O pai é que não trabalha no ar-condicionado, não. Trabalha, filho. Aqui tem ar-condicionado nas salas. Não, 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 Marcelo. Pra essa vaga aí, não tem ar-condicionado, não. Hã? Tipo isso aqui. Ele é um menino bom, estudioso. É aniversário dele, Gené. Ele vai fazer 18 anos agora. Se você conseguir uma oportunidade pra ele trabalhar aqui na empresa, olha, ele vai ficar muito feliz. Verdade, Marcelo. Lembrei. Eu tenho uma excelente oportunidade pra ele, Marcelo. Deixe comigo. Olha, eu vou ficar eternamente grato. Parabéns, Nigos, pelo seu aniversário. Tá? Aqui tá o seu presente. E, filhão, parabéns, hein? Presentão aí da chefe, eu já imagino até o que seja. Zelador? Sim, Marcelo. Como assim? Zelador? Uma excelente oportunidade pro seu filho, 18 anos, nunca trabalhou na vida. Então tem que começar de baixo. Pra aprender a dar valor ao trabalho, às pessoas. Você não acha? Não, não, Gené. Ele é meu filho, né? Eu sou o gerente aqui. Como é que eu vou colocar o meu filho pra trabalhar com... Qual é, rapaz? Não, não pode. Limpando privada? Banheiro? Chão? Não, de forma nenhuma. Olha, eu não criei meu filho nas melhores escolas dessa capital pra ser um zelador, não, Gené. Marcelo, você está sendo muito preconceituoso. Esse trabalho de zelador é tão importante e digno quanto o seu aqui na empresa e em qualquer lugar do mundo. Pai, eu tenho que ir. Eu tenho um compromisso marcado, jogar online com meus amigos, certo? Tá, tá certo, filho. Tem noche na geladeira, viu? Tem pizza e refrigerante, tá? Você viu o que foi que ele falou, Marcelo? Você agindo desse jeito acha que vai estar contribuindo pro futuro do seu filho? Ô, Genéria, quer saber uma coisa? Eu estou decepcionado com você. Olha, se você quis me humilhar, humilhar o meu filho, você conseguiu. Conseguiu e conseguiu com louvor. Eu não vou aceitar isso aqui. Vocês acham que eu errei, gente?